Oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa para o café da manhã que é tudo de bom aqui eu vou colocar 5 colheres de sopa de farinha de arroz se vocês preferirem vocês podem usar farinha de aveia tá agora eu vou acrescentar um ovo vou colocar também 50 ml de leite vou usar uma colher de chá de fermento em pó vou colocar uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto vou misturar bem misturei bem ficou assim agora eu vou acrescentar mais 50 ml de leite tá gente é o total 100 ml de leite eu misturei bem ficou assim agora eu vou acrescentar mussarela ralada vocês coloca a quantidade que vocês quiserem tá fica desse jeitinho aqui ó untei a minha frigideira aqui com um pouco de manteiga pode ser azeite tá ou óleo mesmo eu vou colocar aqui a minha mistura lembrando para vocês que tem que deixar o fogo bem baixinho tá gente deixa o fogo naquela chama bem baixinho quase apagando para ficar bem cozido quando tiver douradinho no ponto de virar eu mostro para vocês e olha só gente já tá douradinho por baixo já dei uma olhadinha aqui agora eu vou virar e olha só gente já virei aqui tá agora eu vou esperar ficar douradinho o outro lado com fogo bem baixinho e já volto com ele prontinho e já ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica olha só gente que delícia ó gente fica delicioso saboroso tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo